Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta Hards of Iron 4 jogando o Odd Road to 56 Aqui no canal do Wacky, é mais um prazer ter vocês comigo E galera, no vídeo de hoje, tá, a gente vai continuar nossa maravilhosa campanha Do... continuar o último episódio, né E antes de mais nada, né, antes da gente continuar aqui Eu vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar aí nos comentários Pra gente ver mais episódios, enfim Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago É um prazer ter você aqui comigo E vamos recapitular aqui, né, galera No último episódio, nós invadimos a Cisplatina O que nos deu bastante equipamento de infantaria, né Eu confesso que eu não me lembro exatamente quanto agora Mas, salvo engano, a gente tava devendo mais 12k de equipamento de infantaria Agora é só 4, ou seja, foram... foi muita coisa, né E além do mais, nós estamos treinando divisões aqui, né E todas elas estão treinando, acho que essa aqui tá faltando equipamento Mas todo o restante aqui tem equipamento à mão Quase todo o restante tem o equipamento necessário na mão, né Falta pouco aí Essa é a parada, né Quantos equipamentos de infantaria faltariam? Falta aqui, ó, 900, né Falta bem menos Aqui já falta 2,600, tá bom Então a fase de reforço ali tá um pouquinho mais complicada, né Beleza Vamos deixar esses caras treinando aí enquanto isso Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui Nós estamos pesquisando nesse momento aqui, né Na árvore de foco Nosso tiro de guerra, tá O tiro de guerra, ele vai modificar ali, ó Cultural antropography Antropo... Antropo... Enfim Antropofagy Antropofagy É antropofagy, provavelmente Porque PH é com um som de F Quase certeza Ah, e o fato é que isso aqui é o que atrapalha a nossa vida Porque o que tá... Generate war gold tension limit Mais 25%, tá vendo? Que é o que não está nos permitindo justificar aqui, ó Tá vendo? Porque a gente tem um cultural antropofagy Ai, meu Deus Ah, e por isso que a gente não consegue justificar, certo? Então, beleza A gente vai modificar isso e tentar justificar E nós temos political power Pra fazer o que nós temos que fazer, né Eu poderia justificar no Paraguai Em mais alguma nação Em paralelo Talvez Paraguai e Bolívia Não sejam uma má ideia, tá bom? Eu sinceramente acho que Paraguai e Bolívia Não é uma má ideia de justificativa Isso aumentaria muito a minha área aqui, né De contato aqui com a Argentina Depois a gente poderia fazer a Argentina e Chile também Sem grandes problemas, né Ah, o Chile e o Partido Liberal O que é isso? Os democratas estão cuidando ali, né Legal, ok Uma coisa que eu quero contar também Que eu tô gostando muito desse mod, galera Muito mesmo Sinceramente, eu nem sei qual que é a melhor Porque o Kaiserheit é muito bom também, né Mas esse aqui também é bem legal Então tem tudo isso, tudo Remover o Espírito Nacional Civil Unrest Tá, se eu colocar isso aqui Se eu colocar isso... Ah, mas isso aqui eu tô cedendo pro Unrest O que o Unrest tá me dando Só pra eu saber Muita coisa ruim, né Reparo tal Tá, talvez eu tenho que fazer isso Ou talvez eu tenho que tirar eles de alguma forma Por exemplo, isso aqui Se eu tiver os direitos ativos Remove o Espírito ali E tá, beleza E tem um Crackdown Decivil Unrest também, né Eu tenho que ter Order Above All Que basicamente, galera Ele tá falando dessas tranqueiras aqui Order Above All Isso aqui Que dá Damage to Garrison Menos 20% Change to Strikes Menos 100% Mas tira sim Estabilidade Eu posso ter Direitos aos indivíduos aqui Que dá estabilidade Da Daily Compliance Compliance Gain Que é insano, né Só que ainda continua ali Ideology E Damage Whatever E nós temos aqui também O Balanced Approach Né Que dá defesa De modificação de ideologia Que dá estabilidade Mas dá Damage to Garrison Também, né Se eu tiver aquilo ali Isso aqui, por exemplo Eu posso fazer Porque isso aqui sempre é verdade Agora isso aqui Eu tenho que ter Indivíduos Rights E aqui eu tenho que ter Order Above All Então Indivíduos Rights Ou isso aqui Ou isso aqui Tá Eu bem que gosto Da ideia do Order Above All Só que por algum motivo Eu não consigo ativar ele Né Não sei se Oh crap Eu achei que eu não conseguiria Galera Gastei o ponto ali Whatever, né Agora foi É, tá bom Ordem acima de tudo É nóis Flamethrower Legal Deixa eu ir melhorando Meus equipamentos aqui Enquanto isso Eu só quero ver Uma coisa Eu consigo Modificar você Por exemplo Inhabilitital Não, né Eu quero ver Onde eu consigo Colocar esse Flamethrower Pra ser muito sincero Amorite car Eu consigo? Não No meu equipamento? Também não Ele simplesmente É uma coisa a mais Ali, certo? Ou será que eu já posso Colocar nos tanques Por exemplo Deixa eu até olhar Isso aqui Eu quero vir aqui Na produção de equipamento Vamos nos tanques aqui Vamos pegar um chancês Qualquer Aqui Ah, eu realmente Já tenho o Flamethrower Ativo Eu posso colocar ele Como companhia de suporte Já de cara Ou não Ou não Insano Por quê? Se eu tenho Um negócio aqui Ativo Olha aqui Subiu meu Soft Attack Por que eu não posso Colocar Uma companhia de suporte Bom Imagino eu Que é porque Eu ainda não Pesquisei Isso aqui, né Light Flame Tank Company Aí sim De qualquer forma Eu preciso disso aqui Então Eu já tenho o Flamethrower Agora Eu já consigo Colocar ele nos negócios Mas Não me adianta muito Certo? Certo, ok Whatever Vamos lá Vamos continuar Como é que tá aqui? 4K ainda devendo A gente tá A gente tá precisando De De infantaria Nós estamos usando Um pouquinho de aço Conheceu para produtos Submarinos Então Eu tô tendo Por um ponto a isso Tio de guerra Muito bom The Mintz Tá? Legal Que é isso aqui A gente A cooperação De Propósito de cooperação Da Argentina Vou adicionar Uma Civilian Factory Ali Em Rio Grande do Sul E uma Civilian Factory Em Santa Catarina Cara Eu aceito Não tem por que eu não aceitar Isso Isso não indica nada Isso Realmente não indica nada Né? Por enquanto é isso Né? Beleza The Brazilian Expedition Force Cara Eu preciso de pontos Agora Eu quero What? Não, pô Não modificou? Ficou ainda Ficou ainda? Fuck's sake Os 25 De O Hortensil Ainda ficou ali Galera Que porcaria Pera Como é que eu removo isso Então Vamos ver Vamos ver aqui Galera Olha só Anto Anto To Po Fa De Era uma coisa assim Né? Será que eu escrevi correto? Não Eu escrevi errado É Anto Rô Não tem H Pofagia Perfeito Então Anto Pofagia Agora sim Contra o nove Aqui Né? Com o pé Basicamente Essas Que eu já pesquisei Isso aqui Modifica aquilo ali Pra dar estabilidade Recurso Pro Marketing De zero Certo? Ah E também Suporte à democracia Isso não vai rolar Tá? Mas se é só vocês Não adianta muito Né? Não adianta muito Isso aqui Recurso do Marketing Political Power Recurso do Marketing Isso aqui o que? Seguridade Recurso Seguridade Recurso 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 É Nada que adianta Isso aqui é recurso também Recurso Interessante Tá? Não tem mais nada Então Aquela tensão ali Ela sempre vai ficar Tipo Eu realmente não consigo justificar Até ter 25 de tensão Tá bom, né? Gotcha Então Já que eu não consigo Fazer nada Felizmente Eu posso Vim com isso aqui E descer por aqui Seria Um caminho ideal Pra gente fazer Mas eu quero Por enquanto Esse Research Slot Aqui, né? Depois a gente pode Vim por esse lado Aqui também Pra melhorar as fábricas Da nossa Nação e tudo mais Por enquanto Vamos por aqui Vamos por aqui Porque sim Eu tenho tecnologia Aqui pra pesquisar Salve engano A gente tinha feito Você, certo? Isso aqui tá muito À frente do tempo Sim e não Na verdade, né? Vamos pegar Esse soft attack Aqui 224 dias De graça, né? Soft attack De graça Sempre é bem-vindo Mas não consegui Justificar Uma porcaria Uma porcaria Deixa eu ver aqui Ainda tem os aliados Cadê o negócio? Esquema de facção Aqui Analisa Tal Os aliados ainda existem Aqui, né? Provavelmente Eles vão fazer A aliadice Provavelmente Vão fazer a aliadice Tá? Os pontos ali Estão subindo Tal Nacional Institutos Tranquilo Tem alguma coisa aqui Que diminui Aquilo ali Que a gente quer? Aqui, pronto Não, isso aqui É o tempo justificativo Não adianta muito Institutos nacionais Tranquilo Adoro ele pegar Isso aqui Mas por enquanto Tem que pegar Isso aqui 35 dias também Pega Mas é que tá pouco Eu poderia Contratar Essa galera Aqui, né? Você dá Arm Experience Division Defense Tal Só que esse cara aqui É o cara que a gente quer, né? 100 pontos Ele dá Arm Experience Infantry Division Infantry Division Defense O que é extremamente Necessário Pra gente A gente vai descer mais Eu pego o segundo livro Aqui de artilharia Na minha cabeça Faz sentido Se a gente tiver Com a artilharia A frente do tempo Eu sinceramente Acho que a gente Vai fazer bastante dano Tá Eu poderia ativar Isso aqui agora, né? 25 Pra tirar o Civil Unrest Tirei, então Colégios Politécnicos Mais o slot De pesquisa Certo? Certo Reorganizar o Railway Por enquanto não Isso aqui Ter pelo menos 100 trens Ali e tal Eu vou fazer o que? Vão adicionar 15 unidades De trens No estoque, né? Não Não quero também Ok Então tem esse suporte Que foi pego A gente pode ir com isso aqui 99 dias Deixando o exército Cada vez mais forte Quero eu pegar alguém Desses caras Com social speed Social speed é bem bom Na real Mas basicamente isso, né? A gente não precisa disso aqui Não precisa disso aqui Não precisa disso aqui É isso Pacto de não agressão Pacto de não agressão Quero eu agredir eles ou não? Não vou recusar Eventualmente a gente quer agredir você Velocidade da divisão Hortension Isso aqui é muito bom Isso aqui vai me permitir justificar Tá bom, né? Então Explicado Tá, isso aqui eu preciso de 35 political power É, eu realmente vou precisar de political power agora Pra conseguir justificar na Bolívia E no Paraguai Para quem? Paraguai Tá, deixa eu pegar E promover um desses caras Pode ser você Que você tem infantry office Certo? Promove esse cara aí Bota aqui a organização primeiro Dá pra colocar mais coisas? Até dá Mas a gente não tem Pontos o suficiente Vamos clicar aqui Small arms Vale a pena ir à frente no tempo? Acho Que não, tá? A gente poderia pegar os clothes aqui Pra melhorar o winter condition e tal Mas eu não vejo Exatamente benefícios nisso Infantaria de deserto Não vai me garantir nada Tropa de choque Isso aqui talvez faça sentido pra gente, tá? Tropa de choque talvez faça sentido pra gente, tá bom? É ruim em floresta Amfibios River É muito bom em urban Em planície E em fortes, né? Só de ter 10% que conta com a forte Já conta muito, galera Tropa de forte, tá bom? É interessante Vamos deixar ali Caso a gente queira pegar Essas coisas aqui eu não quero Não vou usar muito essas coisas Talvez o segundo nível aqui De companhia de engenheiros Só pra pegar os flametanks também É, vamos fazer isso Uma frente do tempo aqui Pesquisando aquilo ali Pegar os flametanks Eu acho que faz sentido Na minha visão, tá? Então a gente pegue ali também Algumas Alguns bagulho Ex ali do Qual é que é o nome? Sim O nome da companhia? Ah, do recall Isso Recall Recall Qual nível do ice também Vai ser meio que obrigatório pra gente Tá, a gente tá pegando mais um slot aqui Isso é maravilhoso Perfeito Slot pego Deixa eu ver aqui, galera Se a gente quer continuar descendo aqui Ou se a gente quer ir pro outro lado Ah, eu ainda não peguei a escavação Então aquilo ali não faz sentido Isso aqui vai me dar o quê? Mas o speed mais 10% Research for bonus Uau, isso aqui dá Research speed mais 1% E um negócio de eletrônico Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Cara, não tem, tá? Não tem Então eu posso Posso descer aqui agora Pra melhorar meu exército também Que é interessante Ou eu posso Começar a descer aqui também Pra pisar no carro dos Estados Unidos Não é uma ideia Posso uns dois, na real Ahn Vamos pegar umas fábricas aqui, galera Vamos pegar esse conselho aqui primeiro Depois vamos pegando umas fábricazinhas Que a gente tem ali Então o slot pesquisa agora a mais aqui Vamos pesquisar aqui O Recon Company, né? Deixar nossos exércitos um pouco mais rápidos Eu preciso de um pouquinho mais de aço Vou comprar Vou gastar mais uma fábrica Que comprando aço, tá bom? Gastamos, né? Tem bastante fábricas aqui Produzindo agora Small Arms Ahn Seria interessante que a gente tivesse Mais um para artilharia E mais um para equipamento de suporte, tá? Porque não é uma ideia, não De ter mais uma fábrica pra cada aí, tá bom? E o resto continua Eu acho que de logística a gente tá tranquilo Cara, a gente quase não deve Para de infantaria Uau Insano isso Ahn De alguma forma aqui a gente Antes de luz da alça, ok? Ahn De alguma forma a gente não Não está construindo mais nada Aparentemente Funcionou Nossa construção Constrói aqui Constrói Aqui Daí faz mais uma aqui Beleza Faz aí e tal Depois a gente vê O que a gente faz a mais 57 de estabilidade 35 de War Support Não é ruim, né? Ahn Deixa eu ver uma coisa aqui 33 pontos O Isso aqui 50% mais Vai custar 48 Então Ahn 48 com 48 É basicamente 100 Mais 33, tá? Vai dar pra fazer O que eu estou fazendo aqui, galera É a conta Pra fazer duas justificativas Ao mesmo tempo, tá? A gente vai justificar No Paraguai E na Bolívia Ao mesmo tempo, né? Ahn É a melhor ideia do mundo Não necessariamente Mas é uma garantia De que Na real A gente não precisa não Não precisa não Pode justificar aqui Pode justificar aqui E pode justificar aqui Não acho que 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 o Coisa vai Ahn Não acho que eles vão ser garantidos Pelos aliados Nesse momento não, tá? Realmente não acho Acho que os aliados Ainda não entram aqui Pra 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 Fazer garantias Nesse ponto aqui Eu espero que não, né? Galera Beleza 222 disso Que vai dar o que? Hard attack piercing Pra toda infantaria Cara Isso aqui é muito forte A gente tem que pegar É muito forte Muito forte Ele não tá treinando nada Ele tá avisando aqui, né? Poderia continuar Treinando nos batalhões de selva aqui? Poderia Treinar mais um pouco aí Vai Treina aí Só que deixa eu fazer É Tá correto Beleza Tem alguns pontos Assim que a gente tiver 100 pontos agora, galera Eu quero contratar Exatamente esse cara aqui, ó Tá bom? O Arthur da Costa e Silva Perfeito Contrata ele, hein? Vai ser uma bela adição pra gente Aqui já tem 24 carinhas Progresso das finanças Etc, etc Isso aqui vai me dar o que? Infraestrutura em tudo quanto é lugar Isso aqui já vai me dar fábricas Vai me dar aço Eu gosto de tudo Vamos com a CLT primeiro Vamos dar algumas fábricas E Deixa eu pegar Deixa eu pegar essas divisões aqui Metade delas Trazer pra cá Deixa eu colocar A cor desse cara aqui Diferente Pode ser dessa cor aí Vamos colocar um líder pra você Tem alguém aqui que Seja boa em infantaria Tem líder experience gain Não é o ideal, né? É, mas é ele, meu Tá bom Então vai Newton Newton tá aqui O famoso Newton da massa Newton da massa Pode Vem pra cá E estudar Atacar nessa direção Beleza? Beleza? Vai pra lá, Newton É nóis A gente tá treinando mais aí Vai repor essas infantarias aí Daqui a pouco Legal, galera Legal Tá tranquilo, né? Tamo de boa Tamo de boa Aqui eu vou ter Aqui tem um furo aqui, né? A gente consegue Simplesmente invadir Anti-war Que isso Provoi a paz América Latina Argentina Tá mandando Encontro, etc, etc Pra Evitar confrontos Eu vou dar Latin Peace Que vai Justificar O tempo pra justificar Guerra Mais 15% Tempo pra justificar Na gente Mais 15% E drift Naquilo ali Estabilidade e tal Ou simplesmente Eu não assino Não vou assinar não É porque eu já estou justificando Minha ideia é justamente Guerra Eles estão no caminho Contrário de mim A gente pegou isso aqui Maravilhoso E da Construction Speed Consumer Goods E da Production Efficiency As duas coisas são interessantes Mas na real Ah, pera A gente tinha que estar Pesquisando aqui de novo, né? Vou esse Construction aqui primeiro Vai A gente está pesquisando ali de novo, galera Esqueceu disso Tá na Espanha Nacionalista ganhou a guerra Você viu isso? Ok Infelizmente ali Coisas e coisas Aconteçam O que é isso? É você Principado de Ando E aqui? Tá, aqui é a Inglaterra Interessante Todos esses anos Nessa indústria É a primeira vez Que eu vejo isso Adoraria Que essa justificativa Tivesse terminado Mas vai demorar ainda Dá tempo de fazer Fazer muita coisa aqui ainda Ok Ok Paraguai está Com o evento ali E tal Por enquanto Tranquilo Não sei que não está Você está Tá ok Eu só não amo a República Da Bolívia Entendi Pesquisas Mais 15 dias aqui Para a gente terminar Esse canhão Que legal A Recon Company Aqui também está terminando Vamos ver como é que está A questão de De fábrica Está tranquilo Tá bom Eu preciso de Recon Company 2 Não é ruim pegar Também não vai fazer Assim uma Uma diferença Estrondosa Tá Ruim pegar é? Não é Estrondoso é? Não é também Tá Talvez Eu já vou Pesquisar Polícia militar Porque sempre esqueço Né galera Então Vamos pegar aí Porque Eventualmente a gente vai esquecer Com certeza Tem um Ace aqui Arm Experience E aqui eu posso pegar Esse ou esse Do Arm Drill Nesse caso aqui Vamos pegar o Arm Defense Galera Galera é o seguinte Olha só Deixa eu trazer vocês Para cá Eu venho para essa tela Você sabe o que vai acontecer Vai acontecer isso aqui Pum Qualquer membro Que digitar Hashtag X4 Fundations Tá bom X4 Fundations Tá vendo? Hashtag X4 Fundations Se você for o primeiro membro Do canal Que digitar isso aqui Nos comentários Eu vou te dar um jogo Que jogo é esse? É um jogo De uma lista De mais de 150 jogos Que eu tenho A lista provavelmente Está aqui na descrição Tá É só clicar nela E dar uma olhada Tem vários jogos lá Qualquer um daqueles Você pode escolher Tá bom? No último vídeo Eu sorteei O cara pegou um Capital Slab Está jogando Deliciando com o Capital Slab Então agora é a sua vez Para virar membro do canal Galera Com apenas R$2 Você já consegue fazer isso Tá bom? Tem uma opção de membro aí Com R$2 você já vira E ganha o jogo Se você digitar aqui Enfim Fica ligado Promoções igual a essa Estão acontecendo Não é todo episódio que eu faço Mas estão sempre acontecendo Tá bom galera? É isso! Galera Muito obrigado Por terem assistido esse episódio No próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha aqui E quem sabe Atacamos o Paraguai E a Bolívia Tá bom? Abraço do Aka E até mais Tchau, tchau!